E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e essa é a semana do Sisu. Essa semana começam e terminam as inscrições para o sistema de seleção unificada. Em meio a isso eu vou estar falando para vocês nesse vídeo tudo que vocês precisam saber. Primeiramente, quem pode se inscrever no Sisu? Pode se inscrever no Sisu? Todos aqueles estudantes que fizeram o Enem de 2020, aquele Enem que aconteceu no mês de janeiro e aconteceu no mês de fevereiro, então todos aqueles estudantes que fizeram o Enem de 2020 e tiveram a sua nota divulgada no dia 29 de março, esses estudantes, desde que eles não tenham zerado a redação, podem estar participando do Sisu. Ah, mas eu já sou formado, ah, mas eu estou fazendo faculdade de particular. Todo mundo pode participar do Sisu, certo? Não tem problema algum. Se você fez o Enem 2020 e não zerou a redação, você pode participar do Sisu. Nesse Sisu você pode escolher duas opções de curso, certo? Você tem que lembrar que você pode escolher duas opções. É obrigado escolher as duas? Não é obrigado. Se você quiser escolher só uma, você pode escolher só uma. Só que assim, você pode escolher duas opções e deve lembrar que a sua primeira opção é sempre a sua prioridade. Então, por exemplo, você escolheu duas opções de curso e você foi aprovado nas duas opções, você obrigatoriamente tem que ficar com a primeira. Não pode escolher a segunda, então pense bem antes de escolher as suas opções. Mas basicamente você pode escolher duas opções de curso. Além disso, você pode trocar, você pode inverter, você pode fazer o que você quiser, quantas vezes você quiser até o último dia de inscrição. Por exemplo, vamos supor que no primeiro dia você colocou Medicina ampla concorrência e Direito ampla concorrência. Daí no segundo dia você quer trocar, quer inverter, você pode. Quer mudar de ampla para cota, você pode. Você pode fazer essas mudanças quantas vezes você quiser até o dia 9 de abril. E por que você faria essas trocas? Porque basicamente todos os dias, a partir de quarta-feira, são divulgadas notas de corte parciais. O que que são notas de corte parciais? São as notas de corte de acordo com os candidatos inscritos até aquele dia da inscrição. Então basicamente, se a gente tem aí 22 vagas, a nota de corte é a nota do 22º colocado até aquele momento. Essa nota de corte pode variar, porque a gente pode ter os candidatos trocando as suas opções, como eu já falei para você, você pode fazer essas trocas quantas vezes você quiser e a gente pode ter inscrições até o último dia, tá? Ninguém precisa todo mundo se inscrever aí até o primeiro dia. Não, se o pessoal quiser se inscrever no último dia, pode. Então por isso, as notas de corte, elas variam muito de acordo com os dias de inscrição. Então de acordo com essas variações, se você quiser, você pode trocar as suas opções. Aqui em cima eu vou estar colocando um card a respeito aí das notas de corte fantasma, da classificação fantasma. Que novamente, depois da segunda edição do SISU do ano passado, essas notas de corte fantasma acontecerão novamente. Então vai lá, dá uma olhada e veja como que isso vai impactar na sua vida no SISU. A respeito das datas do SISU, as datas são as seguintes. No dia 6 de abril, as inscrições vão começar e no dia 9 de abril, as inscrições vão terminar, às 23 horas e 59 minutos. Daí vocês vão se perguntar, Eduardo, tá, mas qual horário começam as inscrições? Gente, não tem horário certo para começar, só que assim, todavia, entretanto. O último ProUni, o último Fies, assim como os programas do ano passado, todos eles estavam começando meia-noite. Então a tendência, a probabilidade é que esse SISU também comecem as suas inscrições meia-noite. Não tô falando que vai começar meia-noite, mas existe uma grande probabilidade disso acontecer. Então, portanto, provavelmente da meia-noite do dia 5, ou seja, da segunda-feira para o dia 6, que é terça-feira, vai começar as inscrições. Mas não é certo, é provável que isso aconteça. O que é certo é que dia 6 inicia as inscrições do SISU. E as inscrições encerram às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do dia 9, ou seja, sexta-feira encerram-se as inscrições. Você só pode se inscrever até o dia 9, depois desse momento você não pode mais se inscrever. E também trocar as suas opções só pode fazer até o dia 9, depois você não pode trocar mais. Mas daí você vai falar, ah, eu posso trocar quando sair o resultado ou quando for manifestar interesse na lista de espera? Não pode, tá? Só pode trocar as suas opções, só pode inverter opções até o dia 9. Depois disso, a última coisa que você deixou lá, a última forma, as últimas opções que você deixou lá, é as que vão ficar. Feito isso, o resultado vai ser divulgado no dia 13 de abril, certo? Então no dia 13 de abril serão divulgados os resultados referentes à primeira chamada do SISU. Ou seja, todo mundo aí que for convocado na primeira chamada vai ter o seu nome divulgado no dia 13 de abril. Então, no dia 13 você vai acessar o site do SISU e você vai ver se você foi aprovado ou se você não foi aprovado. Lembrando mais uma vez que se você for aprovado nas duas opções, você automaticamente sai da segunda e fica com a primeira opção. Não pode, ah, por exemplo, ser aprovado nas duas e escolher a segunda. Não. Se você é aprovado na primeira, você automaticamente sai da lista da segunda. Os candidatos que não forem aprovados na primeira chamada poderão manifestar interesse na lista de espera entre os dias 13 a 19 de abril. Lembrando vocês que no SISU você pode escolher qual opção você quer participar da lista de espera. Se você quer participar da primeira opção na lista de espera, se você quer participar da segunda opção na lista de espera, você pode escolher. Ao contrário do ProUni, você não pode. No SISU você pode sim escolher qual opção que você quer participar da lista de espera. Então, quanto a isso, você não precisa se preocupar. Então, entre os dias 13 e o dia 19, você pode estar manifestando interesse. Outra coisa aí que muitas pessoas perguntam. Ah, eu manifestei interesse no dia 13 em uma opção, mas eu quero depois trocar. Mudei de ideia e eu quero trocar. Eu posso trocar? Pode trocar sem problema algum. Fica tranquilo que você pode trocar sim. Manifestou interesse na primeira opção, depois quer trocar e manifestar interesse na segunda opção? Você pode sim, sem problema algum. Pode fazer isso que não vai ter nada de errado. E aqueles candidatos que forem aprovados aí no dia 13 de abril, esses candidatos eles vão ter o prazo entre os dias 14 e o dia 19 de abril para se matricular. Ou seja, para enviar os seus documentos para a instituição e assim estar efetuando a sua matrícula. Vale destacar que cada instituição tem a sua forma de documentação da matrícula, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que alguns documentos podem mudar, algumas coisas podem ser diferentes, bem como a forma de envio. Algumas instituições estão aceitando de forma online, outras instituições querem que você leve de maneira presencial. Por isso, você deve estar procurando o termo de adesão ao SISU da universidade que você tem interesse, que lá vai constar todas essas informações. Quais são os documentos e qual que é o método de envio ou método que você tem que levar o documento até a instituição. A maioria está utilizando o método online, mas é muito importante que você verifique isso para você ver de fato qual forma a sua instituição vai escolher. Então, mais uma vez, entre os dias 14 a 19 você tem que efetuar sua matrícula. Se você perder o prazo, infelizmente você perde a vaga e a vaga vai para o próximo da lista. E a partir do dia 23 de abril, as instituições podem fazer as convocações da lista de espera. Vale destacar que as convocações da lista de espera do SISU são no site da universidade. No SISU, no site do SISU, você apenas manifesta o interesse na lista de espera. A partir daí, você acompanha tudo no site da instituição. Então, você vai lá no site da instituição e você vai ver as chamadas, você vai ver o cronograma de chamadas. Então, cada instituição vai ter a sua data, cada instituição vai ter a sua forma, cada instituição vai ter a sua quantidade de chamadas. Por isso, você tem que consultar o site da sua instituição para você ver aí qual que vai ser a forma que ela vai estar fazendo as convocações. Então, novamente, as convocações da lista de espera são feitas no site da instituição. Então, é isso, gurizada. Essas são as principais informações a respeito do SISU. Vou estar colocando o vídeo aqui em cima a respeito das estratégias do SISU para que você dê uma olhada e eu tenho certeza absoluta que isso vai ajudar você, assim como já ajudou centenas e centenas de pessoas lá no canal principal e aqui também no canal Instituto Ensino de Potência. Se você ficou com alguma dúvida, algo que não ficou claro ou alguma outra dúvida que não tem nada a ver com esse vídeo, pode deixar aqui nos comentários que com certeza está esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que deixe aquele like para que esse vídeo tenha mais destaque no YouTube, se inscreva e ative as notificações para não perder um vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade, é claro. Siga a nossa página lá no Instagram o arroba Ensino de Potência. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.